Fala galera do canal KTDark, hoje estreia um mais novo quadro que vocês tanto gostariam Players da galera no AQ3D E hoje vamos começar já com um membro da minha guilda que com certeza vai adorar aparecer no Youtube O Dark Ambrosio, também conhecido por nós como Ambrosio Então Ambrosio, me diz aí, por que você está jogando AQ3D? Bom, procurei um RPG para extrair né, que seja gratuito e achei isso para mim jogar Muito bom, aliás esse jogo é incrivelmente bom E aí, está curtindo o jogo? Rapaz, como todo RPG é legal, mas pode dar um negocinho aqui e ali que... É, não fazer se está no top da lista não, mas o jogo é legal Seu top classe, seu top 3 que você já usou Vamos lá Vamos lá Necromante É... eu já usei um pouquinho, porque eu vi os pessoal usando também Necromante primeiro, segundo... Healer E terceiro... Pirata Hum... é... muito bom Qual é a pessoa que você mais gosta da Q3D? Eu mesmo Não vale você mesmo Mas é claro que minha amiga Q3D, meu canal Q3D Darkness Achei que você falaria o Ragnar, mas tá bom né? Se inscreva no canal Bate bola, jogo rápido A pior classe que você já usou nesse jogo inteiro Rapaz, a pior classe que eu usei foi Arqueiro Hum... não gostei não E me diz aí, como é que foi o término com o Ragnar? Tira de tramóias, só cidades Hum... Pesteza também né, claro É... Que bom que você já... E já superei já Que bom que você já superou Incluindo a descida dele nas trevas, vai ser muito mais funda daqui a pouco E essa foi a entrevista com Ambrosio O cara que continua fazendo muito E ele tem muito a dar Muito mesmo a dar Até o próximo vídeo Que ele continue dando Turururu